Olá, vamos então a entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior, após o duelo com o Palmeiras, vale a sua parte. Dorival, tudo bem? Dorival, às vezes o treinador, quando ele vai fazer aquela estratégia antes do jogo, ele nunca sabe como ela vai terminar. Tem vezes que dá muito certo, tem vezes que dá muito errado. Essa é a terceira vez em jogos importantes que você usa, por exemplo, uma dupla com o Alisson e o Gabriel Neves. Contra o Palmeiras aqui mesmo deu certo já uma vez, contra ele deu muito errado. E hoje o que a gente viu foi uma defesa, o São Paulo, defensivamente, extremamente fragilizado. Seja nas laterais, seja na frente da zaga ali com o Gabriel Neves e com o Alisson. Eu queria perguntar para você, depois você fez algumas modificações que parecia que você estava tentando corrigir eventualmente algum encaixe que não aconteceu. Então eu te pergunto o seguinte, a estratégia que você teve para o jogo hoje, ela foi da sua visão equivocada, se mostrou equivocada depois? E por que você acha que o São Paulo sofreu essa goleada com uma distância tão grande, 5x0, nesse clássico diante do Palmeiras? Bem, foi a formação que nós jogamos há poucos meses atrás, aqui dentro mesmo com o Palmeiras e tivemos um outro tipo de jogo. Eu acho que eu fiz a opção por aquilo que eu vi essa equipe produzindo há poucos meses atrás. Então não tínhamos um outro caminho. Quando a falta do Pablo Maia acontece, nós temos algumas dificuldades em relação à característica desse jogador que difere dos demais que nós temos na função. Que não são maus jogadores, espero que entendam isso, mas são jogadores que distoam um pouco das características que nós temos com o Pablo e que faz com que o nosso meio campo tenha uma regularidade e um equilíbrio muito grande. A estratégia depois do resultado é natural, que não tenha sido positivo, assim como foi muito positivo naquela noite em que decidimos uma vaga da Copa do Brasil. Então, eu acho que nós temos que olhar um outro lado. O Palmeiras fez uma brilhante partida, desde o primeiro minuto, mereceu. Realmente, os nossos comportamentos hoje não foram respeitados, mas muito em razão da postura que a equipe do Palmeiras serve. E quando isso acontece, fica muito difícil. Outro dia, nós fizemos um jogo quase perfeito contra o Grêmio, dentro do Morumbi. E hoje é o contrário. Então, é o dinamismo do futebol que, infelizmente, provoca situações como essa. E depois da expulsão ficou ainda mais difícil. Já não seria fácil suportarmos com o Onze em campo. Depois da expulsão, acabou ficando muito mais complicado. Rival, tudo bem? Boa noite. Especificamente no brasileiro, o time tem oscilado muito, né? Por exemplo, jogou muito mal contra o Goiás, é conhecido por você na entrevista. Aí fez uma partida que tudo deu certo, o gol que amassou o Grêmio no Morumbi. Ele até ganhou os mesmos 5x0 que tomou aqui. E hoje volta a ser dominado pelo adversário e não criar quase nada. Você consegue explicar essa oscilação dentro, especificamente, do brasileiro? E uma segunda, se você me permite, o Pablo Maia, pelo elenco que você tem, é o jogador mais difícil de ser substituído neste momento? Como característica, sim. E pela desenvoltura que ele vem tendo desde o momento que eu aqui cheguei, ainda mais. Agora, é muito difícil você explicar uma situação. Você vê que em todos os jogos dentro do Morumbi, a nossa postura é completamente diferente. E às vezes foge até ao nosso entendimento, aquilo que esteja acontecendo quando saímos do Morumbi. Fizemos jogos muito bons, principalmente na Copa do Brasil e alguns jogos fora, pela própria Sul-Americana. Mas não o suficiente para que tenhamos uma regularidade. Uma equipe para jogar no Campeonato Brasileiro, ela precisa ser regular. Afinal, do contrário, nós passaremos sempre a perda. E não é isso que nós queremos. Nós queremos encontrar uma equipe que nos dê uma resposta muito positiva, tanto dentro quanto fora de casa. Dorival, é claro que um placar como esse mexe bastante com a rivalidade entre os clubes. Ficará marcado para sempre, né? Se existe uma diferença entre os times, ela não justifica o placar de 5x0. Hoje o maior problema foi tático ou comportamental? E diante do que aconteceu hoje, você como comandante da Comissão Técnica, o desempenho do São Paulo, tudo aquilo que aconteceu, terá consequências? Eu acho que foi comportamental de todos os anos. E isso eu incluo todos que fazem parte do nosso grupo de trabalho. Eu acho que é uma responsabilidade que ela tem que ser dividida. Então, sequências sempre se tem. Agora nós temos que ter equilíbrio. Não é momento para jogarmos tudo no lixo. Ao contrário, vamos saber dividir o que vem acontecendo daquilo que pode se melhorar. Três dias atrás, nós fizemos uma apresentação excelente no Morumbi. E aí? Aquilo lá foi para ficar de exemplo? Foi para ser super comemorado? Não, no dia seguinte nós estávamos trabalhando. Amanhã nós voltamos ao trabalho. É vergonhoso? É. Não é digno de uma equipe como a nossa? Não. E a responsabilidade é muito maior do treinador. Eu assumo isso. Eu não desejo assumir. Agora nós temos que ter consciência que poderíamos ter feito muito melhor. Mas não deixe de enaltecer aqui a postura da equipe do Palmeiras, que foi desde o primeiro ao último minuto de uma equipe que entrou para decidir, e nós entramos para jogar. Dorico, boa noite. Você está aproveitando esse gancho de você falando bastante, falou pelo menos em duas respostas sobre essa partida contra o Grêmio. Você acredita, então, que essa partida contra o Grêmio é mais voltada a uma regra do que é o São Paulo nesses últimos tempos e não uma exceção? Ou que está mais próximo de um desempenho do que foi hoje? Ou as duas são uma exceção? Como é que você avalia esse desempenho do São Paulo exatamente nas oscilações? Se me permite tomar uma segunda, você no intervalo coloca tanto o Mendes quanto o Natan no aquecimento. Já com o Amarelo, o Rafinha, você não pensou em trocar pelo Natan mesmo, tendo aquecido. Por qual motivo? Você teve alguma conversa com o Rafinha no intervalo? Não, pensei em uma substituição porque eu sei o que é um cartão amarelo, como alguns jogadores, sei a reação de alguns jogadores e sei que, de repente, nós poderíamos perdê-los em algum momento, na sequência, em razão de tudo que vinha acontecendo na partida. Quando as coisas não acontecem, não dão certo, você, às vezes, perde o seu equilíbrio. Eu falo equilíbrio para jogar, não estou falando equilíbrio, são reações. Falo equilíbrio de jogo. E nós não viemos conseguindo construir nada, trocar passes, o que nós fizemos o campeonato todo, praticamente. De uma maneira muito consistente e o que nos dá muita segurança para jogarmos. Então, a regra é o que vocês viram contra o Grêmio. A maioria dos jogos, nós sempre jogamos envolvendo os adversários, com posse de mora, criando muitas situações. Raros foram os momentos que nós não tivemos isso. Inclusive, num jogo citado aqui, que foi o jogo do Goiás. Mas o que aconteceu aqui hoje, é difícil até de se explicar. Dorival, boa noite. Você acredita que o resultado de hoje se deu mais pelas suas escolhas, em termos de escalação, ou em termos de comportamento do time? Porque a gente viu um São Paulo errando muitos passes, tendo escolhas erradas. Muitos jogadores, talvez, tenham um pecado na parte da intensidade, não tendo a mesma intensidade que o time do Palmeiras. Ao meu ver, o Gabriel Neves foi um desses jogadores que você acabou tirando ainda no primeiro tempo. Então, eu queria saber de você se o resultado, ele se dá mais por essa falta de intensidade, por erros técnicos, por escolhas erradas, por talvez uma falha de posicionamento em algumas jogadas, ou se as suas escolhas, ao seu ver, também tenham contribuído para esse resultado. Qual foi a equipe que jogou contra o Grêmio? Você se lembra? Sim. Só o Pablo Maia a mais. A única escolha que eu fiz foi o Gabriel. Qual o volante que eu tenho de imediato preparado no banco, e que tenha entrado na maioria das vezes? Gabriel. Eu seria extremamente injusto se não o colocasse para jogar. aqui mesmo, há 40, 50 dias atrás, ele fez uma partida fantástica, muito boa. Sustentando o nosso meio campo e dando condições de iniciação. Na grande maioria das nossas saídas de bola e transição. É um jogador que tem esse perfil. Qual seria a outra opção que eu teria? O Mendes, que tem mais ou menos as mesmas características do Gabriel. Então, em termos de aquilo que é necessário quando se perde um jogador como o Pablo, eu tenho duas opções e eu tenho que fazer por eles. Luan estava lesionado, não foi nem convocado. Então, eu não poderia contar com o Luan. Então, se o erro ou se a escolha de um nome interferiu em todo o rendimento da equipe, aí alguma coisa está errada. Porque um nome não pode desequilibrar uma equipe. E o Gabriel foi envolvido pelo momento. Ele não pode ser responsabilizado por essa atuação que nós tivemos. Porque aí eu te pergunto, numa outra condição, que atleta se destacou do São Paulo hoje? Nenhum. E foram as mesmas escolhas de três dias atrás, quando nós fizemos uma bela partida contra o Grêmio. Então, é por isso que eu falo que as explicações no momento comunista são muito difíceis, porque você espera um rendimento muito próximo daquilo que nós vemos. Se não igual, pelo menos próximo. E não foi isso que aconteceu. Dorival, boa noite. Dorival, você, logo depois da derrota do São Paulo contra o Inter, antes do São Paulo fazer a final contra o Flamengo, você foi muito franco lá em Porto Alegre. Eu ia dizer que, naturalmente, a final da Copa do Brasil estava... Atrapalhando. Não diria... Você não falou atrapalhando, mas era difícil você não motivar, mas o foco dos jogadores estava todo pensando naquela final. E para você, você foi franco ao dizer que era diferente jogar o Campeonato Brasileiro nessas condições. Você foi franco ao explicar que, em termos de motivação, para pegar o grupo, para os jogadores se entregarem para uma partida e entrarem com uma voltagem, como entraram no Maracanã contra o Flamengo, a motivação é muito importante. Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, quando a gente começa a ver essas oscilações, tudo bem, teve o jogo contra o Grêmio, mas teve o jogo contra o Goiás, teve... A gente sabe que você tem uma sequência em que essa motivação não é igual. Você não tem como vender uma final de Copa do Brasil para esses partidos. Esse é o seu maior desafio para essa reta final de São Paulo? Olha, até esse desastre de hoje, nós tínhamos feito aí três vitórias, um empate e uma derrota. Então, eu consegui motivar naqueles momentos e, de repente, hoje foi totalmente diferente. A grande verdade, o Palmeiras jogou, entrou para decidir e o São Paulo entrou para jogar. Nós podemos tirar os adjetivos de uma vitória como essa que o Palmeiras construiu por méritos. Realmente, nós tivemos muitos problemas. Não tivemos um destaque sequer dentro da partida. Quando isso acontece, alguma coisa está errada. E o treinador é o responsável. Gabriel, você falou no espaço anterior que o desafio é ter regularidade no Brasileirão. Qual o seu diagnóstico de por que o São Paulo não tem essa regularidade? É uma questão de elenco? É uma questão de concentração? Enfim, qual o seu diagnóstico? Sinceramente, se eu soubesse o caminho, pode ter certeza que não estaria acontecendo. Porque é muito difícil de você entender o que acontece com uma equipe atuando e, três dias depois, modificando por completo, já que nós tivemos tempo de preparação, de recuperação, sem que possamos reclamar de tudo e qualquer coisa. Então, você não tem nem como explicar. Porque, desde o primeiro minuto, se oscilássemos dentro da partida, seriam, talvez, aí, alguma coisa explicável. Mas não foi isso que aconteceu. Desde o primeiro minuto, nós merecemos, talvez, ou tenhamos merecido o resultado que acabou acontecendo. Essa é a verdade. Então, eu tenho que reconhecer que não foi uma noite positiva de nenhum de nós em campo. Dorival, boa noite. Os números mostram a dificuldade que o São Paulo tem jogando como visitante. Depois desse resultado de hoje, o rebaixamento volta a ser uma preocupação para o São Paulo? Olha, eu não penso dessa forma. Eu penso em fazer o maior número de pontos possíveis numa competição em que, infelizmente, ao longo de, pelo menos, 12 jogos, nós tivemos que abrir mão um pouco daquilo que talvez pudéssemos ter realizado, mas, em razão de estarmos com a atenção totalmente voltada para duas competições, além do Campeonato Brasileiro, pesava demais naquele instante e nós temos o mesmo rendimento que vinha acontecendo nas eliminatórias de Copas. a partir desse instante que finalizamos a Copa do Brasil, nós fizemos ali três resultados muito bons, duas vitórias muito bem jogadas e um empate com o Vasco fora de casa. Fomos, infelizmente, para aquele resultado de Goiânia e agora para esse. e nesse intervalo tivemos a boa vitória sobre o Grêmio. Então, nós temos aqui pensarmos em fazer o maior número de pontos possíveis e nos dedicarmos muito mais do que acabou acontecendo na noite de hoje. Donivaldo Barante. Hoje, o São Paulo volta ao Allianz Parque e perde mais um jogador por lesão. O Lucas sentiu a coxa que você precisou gastar uma substituição ainda no primeiro tempo. Nessa temporada teve o problema do Ferrares no começo do ano, um problema de joelho muito grave, depois também problema com o Wellington, problema com o Galopo. O gramado do Allianz Parque tem algo que atrapalha não só o São Paulo, mas algo que você, como treinador aqui, alguém que sempre fala de melhora do futebol brasileiro, deve ser observado? Ou você acredita que esse número de lesões do São Paulo no Allianz Parque seja pura coincidência? Não, pode ser uma coincidência. Agora, na minha opinião, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque eu também trabalhei no Atlético Paranaense e é uma equipe que tem esse gramado, então, de uma maneira ou de outra, eu fui beneficiado naquele período, eu acho que é muito desigual você jogar um gramado normal, natural, para um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim, sintéticos, isso é proibido. Eu acho que alguma coisa de negativo eles perceberam para que não aprovem um tipo de gramado como esse. Agora, se foi aceito para dentro da competição, eu não tenho que falar nada, apenas é lamentável porque o próprio São Paulo teve vários jogadores aqui com algumas lesões precipitadas, talvez, não sabemos que pelo gramado ou pelo momento de cada bela. É muito difícil para mim de se afirmar nesse sentido. Durival aqui, boa noite, Murilo da Rádio Comissão Esportiva. Novamente, mais uma rodada em São Paulo não consegue vencer fora de casa. No Brasileiro, a última vitória fora de casa foi dia 13 de novembro de 2022, a temporada ainda não venceu. Qual recado você passa ao torcedor para essas atuações que não têm agradado tanto fora de casa? Qual o recado que você daria para os torcedores durante isso? Obrigado. Olha, é relativo isso. É uma situação que nos incomoda e nós estamos trabalhando com muita luta, forças para revertermos esse quadro. Agora, é uma realidade. Todas as vezes que nós saímos do Morbi do Campeonato Brasileiro, talvez não tenhamos tido a força que encontremos dentro do nosso campo para vencermos os adversários. Temos que estar um pouco mais preparado e atento para tudo isso. Dorival, boa noite. O mental é cada vez mais determinante para o futebol. O São Paulo teve alguns lances em que pareceu não ter tanto cabeça. O Rafinha, quando faz a falta e deixa o braço. O Rato no pênalti, quando era uma jogada e o jogador estava saindo da área. O próprio Rafinha, quando é expulso e fala que o Klaus era palmeirense, é palmeirense. Queria saber se você notou isso, uma certa falta do mental do São Paulino e se essa declaração do Rafinha especificamente te preocupa de alguma forma na sequência. Sobre a vitragem eu não vou abordar. Isso aí eu não quero falar. Sobre a expulsão é natural a fim de jogador vivido e experiente. Talvez pudesse ter evitado esse tipo de situação. De uma forma ou de outra, o momento que o Palmeiras, a forma como o Palmeiras entrou e talvez nesse sentido o pouco preparo que nós tivemos para essa partida talvez tenha se influenciado diretamente no resultado. Por isso que eu prefiro dizer que o Palmeiras foi muito bem desde o primeiro minuto até o último minuto merecendo isso. Nós não podemos tirar o brilho de uma vitória como essa tentando encontrar erros e defeitos unicamente como causador de tudo isso. O Palmeiras foi muito mais efetivo e o São Paulo tem que ter consciência que precisa fazer muito mais aqui para frente e não pode se deixar levar por uma situação como essa. Reconhecendo que nós erramos muito hoje muito em demasia que será marcante na vida e na carreira de todos os anos. e na carreira